E aí galera do YouTube tudo bem com vocês eu sou Anderson Oliveira aqui do canal ações e moedas sempre em busca de criptomoedas que possam buscar rentabilidade para as nossas carteiras e já vamos falar nesse vídeo a respeito então de BitTorrent BTT muitos amigos gostam dessa criptomoeda aqui também no canal gostamos estamos estudando ela há vários anos observando toda a sua movimentação suas evoluções ao passar do tempo e é legal que você tem uma criptomoeda em sua carteira possa estar sempre monitorando observando sempre as informações dia a dia que vão sendo postadas junto ao canal ações e moedas caso você não tenha tempo já se inscreva junto ao canal do canal ações e moedas então e já clique no Sininho para que você seja rapidamente informado de nossas postagens uma variedade muito grande de criptomoedas para que você possa se estudar as melhores maneiras de rentabilizar também a sua carteira e motivo o canal também já deixando seu like e compartilhando esse vídeo pelo WhatsApp para que mais pessoas possam estar conhecendo também o projeto BTT o BitTorrent New para que possam observar também se é interessante esse risco retorno para as suas carteiras já começando esse vídeo para todos os amigos do canal então ações e moedas já temos aqui ó movimentação desse dia ela vem mostrando força 2.48 por cento junto a esse ponto pequeno que observamos já há vários dias trabalhando em uma lateralidade é bom que você frise sempre par de movimentação não deixe de observar sua criptomoeda que está em sua carteira você tem aqui ranqueamento então na casa de número 54 volume então observado nessas 24 horas você vê também aumento na casa aqui de 0.74 por cento temos aí então a sua cotação hoje 0.609043 será que vem logo mais a queima desse zero amigos observamos aí no mercado hoje muita volatilidade várias criptomoedas já despontando observando o gatilho final de ano podemos estar observando aí movimentação então de um possível aumento do rali não está tão aquecido o mercado mas algumas criptomoedas podem sim fazer movimentação explosiva então aqui no canal vamos passar uma série de vídeos para que você possa observar novas criptomoedas que tem bom potencial também tem uma boa estrutura desse ecossistema que é o que nos interessa você tem também market cap então 850 milhões 076 mil 722 dólares o aumento então de 2.57 por cento você tem aqui ó já fornecido também pelo pessoal do cmc parte então gráfica no gráfico de linhas onde você vê comigo toda essa essa movimentação que vinha trabalhando em um movimento lateralizado 0.608803 e já observamos então a força compradora imprimindo aqui ó que veio buscar 0.609100 no momento uma pequena correção em cima desse valor você tem aqui também muitos amigos aí pelo mundo junto também a parte do chat do próprio com a marca cap já falando as suas experiências o que eles estão observando a respeito então da btt btt podemos ir para a lua em breve outro amigo saiana meraça bullish empada então aqui a tradução já vem falando que ela pode estar então entrando no mercado bullish então é bem legal que você possa estar observando essa movimentação positiva vamos aqui ó já buscar para vocês também parte de twitter para quem não conhece ainda a btt torre está tendo conhecimento dela a partir desse vídeo já possa ter também outras informações segundo o pessoal o marketing deles construindo uma internet melhor para as pessoas moverem informações de forma livre e segura quem não conhece a criptomoeda você já observou antigamente as trocas pela internet que eram feitas aí baixando filmes entre outros eles vêm com essa proposta só que voltado também junto à parte de criptomoedas você tem aqui ó informações recentes passadas por esse pessoal onde vem falando que na baile se então anime-se ao receber de extensão fundador do arroba trondão com o palestrante na hashtag barence bloc sem wiki paris de hoje assim compartilhará seu conhecimento em um painel de discussão sobre o tema de construção de um futuro web3 perfeito então já falamos para vocês também em vídeos anteriores a respeito da web3 que é tudo que esperamos logo mais aí até 2025 toda essa implantação leva sem tempo mas você pode estar agora fazendo movimentações e estudando seu token se ele está correlacionado e se essa proposta vai conseguir mesmo cada ano pegando mais força então levando algumas criptomoedas então com uma utilidade mais específica que é o interessante para todos que estão junto ao mercado das criptomoedas tomando um risco muito alto ter rentabilidade então com suas carteiras outra informação confira nossa nossa interface de usuário na web que foi atualizada para btt staking hashtag bittorrent chain então aqui mais uma informação legal também desta plataforma do twitter que todas as vezes que buscamos aqui informações vem trazendo sempre conteúdo bom mostrando sim o que eles estão fazendo diariamente na a implantação das melhores maneiras nesse ecossistema da bittorrent aproveite já coloque em nossos comentários se você possui o btt em sua carteira está estudando também para futuramente estar colocando ela quais são as suas expectativas a médio e longo prazo de forma alguma compra uma criptomoeda sem saber a sua utilidade e já buscando agora também para todos os amigos um vídeo um pouco mais completo vamos fazer também um estudo para o próximo vídeo onde fecharemos aí vários estudos relacionados a btt com uma projeção também já pegando agora aqui parte gráfica junto a bairros já vou frisar aqui para todos os amigos também onde podemos estar observando movimentação desde esse topinho seu anterior você pode observar comigo e temos aí movimentação que veio lateralizada um bom tempo mercado fazendo seu fluxo vendedor que observamos no momento então temos aqui um possível fundinho até o momento e observando aqui ó 50% de range junto a todo esse período muito lateralizado temos aí ó porcentagem de 50% no momento ela tem vindo para o mercado dos caras aqui ó trabalhar nesta faixa de preço então é legal que os amigos possam estar observando aí estudos futuros relacionados a essa criptomoeda observando também já sua cotação do momento onde você tem aqui ó já pegando também parte de médias onde observamos aqui todas as médias no momento desse estudo no momento temos aqui ó média de 100 está junto a cotação observamos também a média de 27 também a média de 25 que já estão todas aqui em boladas então é legal que a gente possa observar mais alguns dias movimentação dessa criptomoeda todas as médias trabalhando abaixo da cotação você tem aqui outra informação legal também parte de volume que observamos depois aquele fluxo muito grande vendedor tivemos aí tentativa positiva mas então até o momento fluxo muito baixo ninguém aí está se arriscando muito junto à observação também do bitcoin que vem fazendo sua movimentação lateralizada ainda na casa de 21 a 19 mil dólares então amigos um vídeo bem rápido focado junto aqui informações da btt para que você saiba tudo que está acontecendo hoje com ela obrigado pela parceira de vocês logo mais voltamos e aí e aí Tchau.